Olá pessoal, bem, eu decidi gravar esse vídeo por alguns motivos, o primeiro motivo foi para agradecer a todo mundo que, depois que assistiu o meu vídeo anterior a respeito do problema lá, do vazamento do livro de Security Plus, acabou mandando e-mail para mim, mensagens e, sabe, dando suporte, dizendo, olha, eu sei que é difícil, mas continue fazendo seu trabalho e tudo mais, tal, 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 teve gente até que mandou recibo da Amazon dizendo, não, eu comprei o seu livro, tá aqui, tal, tal, então, muito obrigado a esse pessoal que fez isso e é justamente por causa desse público que eu não tenho intenção de parar, tá, porque eu vejo que existe uma lacuna, existe aquele pessoal que tá interessado em fazer a coisa certa e é pra esse público que eu escrevo e agora é hora de mover, adiante, esse assunto tá acabado E vamos começar outro assunto, que é um assunto que surgiu há pouco tempo, depois da entrevista que eu dei lá ao Luiz Felipe, no canal dele, essa semana, acho que foi, hoje é sexta, acho que foi anteontem, quarta-feira, né E nessa entrevista, o Luiz finalizou falando um pouco sobre os meus projetos e tudo mais, e eu recebi algumas mensagens sobre uma questão que é muito comum, que é a questão motivação, a questão manter-se motivado para continuar seguindo uma determinada trajetória que aparentemente só dá errado, né Bem, existem várias formas de você se manter motivado, eu acho que uma das principais formas é aquela eterna sede de querer fazer melhor, ok, então, se você faz uma prova e não passa, você tem duas alternativas naquele momento Desistir e ir para um outro caminho que talvez não seja o melhor caminho para você, ou aprender com aquela derrota, melhorar e fazer de novo Então, teve provas que eu passei de primeira, teve provas que eu passei de segunda Mas, em todas elas, uma coisa aconteceu, que foi o que? O aprendizado Então, eu acho que é muito importante uma motivação nesse sentido Agora, eu até postei sobre isso essa semana, eu dou palestras para um grupo aqui dos Estados Unidos chamado FitOps Fitness Operations, que é um grupo que é um grupo bem interessante, é uma iniciativa bem interessante, que é uma empresa que pega apenas veteranos, né, pessoas que já serviam um exército marinha ou aeronáutica aqui nos Estados Unidos E realocam eles no mercado de fitness, ok Então, eles fazem um bootcamp de alguns meses, eu não sei se é dois, três meses Preparam eles psicologicamente, com classes e tudo mais Preparam eles para serem personal trainers E ao final desses três meses, eles fazem uma prova de certificação Porque aqui nos Estados Unidos, você, diferente do Brasil, no Brasil que você é personal trainer, em teoria você deveria ser formado em educação física, né, na prática a gente sabe que não tem muito isso Mas aqui você não precisa ser formado em educação física, você precisa ter uma certificação O ideal é que você tenha uma certificação de personal trainer Certificação aqui é tão forte, que o pessoal pensa que é só na área de tecnologia, mas não é Essa certificação é forte em todas as áreas, inclusive na área de nutrição, na área de educação física Enfim, eu fui convidado por eles, por causa do livro que eu tenho, chamado Red Set Active Que no Brasil foi traduzido para Alcanço Seu Melhor Fui convidado para ministrar uma palestra para esse grupo de veteranos Nesse grupo de veteranos tem homem, tem mulher, quer dizer, veteranos que já foram para a guerra Veteranos que voltaram sem uma perna, mas colocaram a prótese e estão em forma Então eu fui dar uma palestra motivacional para esse pessoal e essa semana eles postaram sobre o que eu falei Tá certo? Eu vou até colocar o link aqui do Fitness Operations Enfim, e o que eu falei essa semana foi muito simples Motivação é bom, mas consistência é melhor do que motivação Porque é a consistência que vai fazer você colocar o trabalho em dia Fazer o trabalho quando você não quer fazer, quando você não tem motivação para fazer Por isso que é importante você fazer aquilo constantemente Se você estuda, estude constantemente Se você está aprendendo alguma coisa e ainda não fixou aquilo, continue fazendo A consistência em fazer, em fazer, em fazer, leva à perfeição É aquela velha história do treino Toda vida que eu vou, por exemplo, dar uma palestra, eu treino antes O que a gente chama de rehearsal, eu pratico Por exemplo, eu vou gravar segunda-feira, na semana que vem Um Microsoft Virtual Academy de Azure Security Center Acho que vai ser três horas de gravação nos estúdios da Microsoft em Redmond E eu desenvolvi todo o conteúdo e convidei um PM para a gente fazer junto Porque é melhor fazer um programa desse em dúvida, né? Então, a gente ontem ensaiou Por quê? Porque é importante ensaiar É importante você ensaiar porque você descobre o que é que precisa ser aprimorado Então, quando a gente ensaia, a gente pratica, a gente aprende com nossos próprios erros A gente fala assim, poxa, eu poderia falar isso melhor Isso que eu estou colocando aqui mereceria algo melhor E pratica a demo, a demonstração Por quê? Porque a demonstração, às vezes, não ocorre de jeito que você queria E se não ocorrer, pelo menos você já sabe o que vai dar errado e já sabe o que fazer Então, prática é importante em tudo o que você faz na vida Praticar é importante em tudo Não só na área de educação física, fitness e tudo mais Mas também na área de TI Então, quando o pessoal fala sobre essa minha jornada de, tá certo? Física e como isso me ajudou na minha área profissional Mas me ajudou muito, por quê? Primeiro porque eu passei a ter mais disposição para fazer as coisas Foi justamente quando eu estava nessa fase de perda de peso Que eu consegui fazer o meu mestrado Porque eu tinha mais energia, tá entendendo? E outra coisa, a disciplina que o esporte ensina Então, eu sempre falo que o esporte, ele é importante Porque ele te traz a disciplina E essa disciplina você pode aplicar ela na área de, na sua área de trabalho Ok? Então, eu acho que motivação é isso Motivação é importante, mas ela não é tudo E você não tem como ficar 100% motivado todo momento Então, o que é que você tem que ir fazer quando isso não acontece? É você ter a disciplina e a consistência Quando você cria o hábito de fazer algumas coisas Então, você faz sem perceber Você faz naturalmente É como você vai escovar o dente de manhã Entendeu? Você naturalmente vai escovar o dente, por quê? Porque aquilo é parte do teu hábito Então, o Felipe me perguntou como é que eu estudo Para a prova Então, eu falei para ele Geralmente eu acordo de amanhã cedo e estudo Por quê? Porque é o horário Porque a casa está em silêncio Tudo mais Ele vai dizer Poxa, então quer dizer que tu modifica a tua rotina Para poder estudar de manhã? Não Eu sempre acordo 5 horas da manhã Independente de estar estudando ou não Por quê? Porque eu vou fazer o meu exercício às 5 da manhã Porque é a hora que eu acho melhor De me exercitar Por quê? Porque o resto do dia é o culpado Então, se eu não me exercitar de manhã O resto do dia não vai dar certo Por quê? Porque tem muita coisa para fazer Então, é aquela história do gerenciamento do tempo E quando você tenta enganar a si mesmo Dizendo que não tem tempo A grande realidade é que você não está sabendo administrar seu tempo Eu já citei aqui nos vídeos anteriores Um livro muito bom que é o Get Things Done Tá certo? Você poderá usar esse livro como base Ok? Eu vou colocar agora aqui na tela Alguns livros que fazem parte da minha biblioteca virtual Porque eu tenho a minha biblioteca aqui Está do outro lado Que eu mostrei para vocês no outro vídeo Mas também tem a biblioteca virtual Que tem vários livros E eu Os livros que eu leio Na hora das vezes não são técnicos Porque o técnico para mim São livros bem peculiares Um livro sobre Threat Intelligence Que é bem peculiar Ou então quando eu estou me preparando para uma certificação Aí eu compro o livro da certificação Estudo pelo livro Entendeu? Mas no dia a dia Eu tenho muito mais livros não técnicos Por quê? Porque vai de volta aquilo que Eu estava conversando com o Luiz Felipe Que você não adianta ser um excelente técnico Sem soft skills Você não tem aquela capacidade De argumentar alguma coisa De apresentar De ouvir E ficar calado Porque muita gente O cara não consegue ficar calado Entendeu? O cara pede feedback E na hora que o cara dá um feedback Para o cara O cara já imediatamente Já rebate Mas quando tu pede feedback Não é para tu rebater É para tu ouvir a crítica Se tu gosta Não é problema teu Mas o seu trabalho Vai ser criticado E faz parte Você não vai rebater Você vai agradecer pelo feedback E vai dizer que vai endereçar Pronto Acabou a história Já vi neguinho Pedir feedback E você dá o feedback E o cara fica naquele Vai e volta Vai e volta E-mail Ah, mas é Eu fiz isso por causa disso Eu fiz isso por causa daquilo E não acaba nunca Tá certo? Não acaba nunca Por quê? Porque você tenta justificar O seu ponto de vista Todo o tempo Sem querer nem Absolver O que alguém está Tentando te explicar Então a melhor forma De endereçar feedback É Muito obrigado pelo seu feedback Realmente agradeço Foi de extrema valia Eu vou endereçar Tudo mais Acabou-se O cara está feliz Porque ele sente útil Porque contribuiu Com algo Ele sente útil Porque você Ouviu O que ele tinha a dizer E você não fica Naquele vai e volta Que desgasta Esse vai e volta De feedback Desgasta por quê? Porque o cara Fica pedavido contigo Porque fala assim Pô, o cara pediu feedback Agora não quer ouvir E tu fica pedavido Com o cara Porque quanto mais Os argumentos Vão e voltam Tá certo? Mais a coisa Degringola Certo? Então um problema Sério hoje em dia Que o pessoal tem É saber ouvir E ficar calado Ninguém consegue Mas ficar calado não O pessoal quer De qualquer forma Reclamar O tal Feitadinho Entendeu? Então mesmo Quando você está lá No topo Da sua carreira E o cara Que está lá embaixo Que está te dando feedback Ouça o que ele tem Para falar Ouça o que ele tem Para falar Porque muitas vezes Quando você está lá No topo Você não consegue ver O que está acontecendo Aqui embaixo Aquele cara Que está te dando feedback Ele tem uma visão Diferente da tua E aí Que vai melhorar O seu contexto Então o Continuous Improvement Que é outra Metodologia Que eu utilizo Na prática Tanto na área física Quanto na área Da série de tecnologia É de melhoramento contínuo Eu tenho que Ter a capacidade De perceber Que eu não sou Excelente hoje Eu tenho Sempre que está melhorando E se eu fiz muito bem hoje Eu tenho capacidade De fazer melhor Tá certo? Então você tem sempre Aquela Margem de Improvement Aquela margem de melhoria Quer você queira ou não Então quem Quem acha que já é absoluto E já sabe de tudo É um problema Porque um dos maiores problemas Que você tem É quando você Como diz aqui nos Estados Unidos You are the smartest In the room Quando você é o mais Inteligente Numa mesa Aquilo é bom pro ego Mas pra tua carreira Não é Por quê? Porque você não aprendeu mais E o cara que não aprende mais Morreu Acabou-se Não evolui Por quê? Porque ele já acha Que já sabe tudo Então Aprender É parte do processo De quem já acha Que sabe Porque você nunca sabe tudo Você tem sempre perspectivas Diferentes Então Seja na carreira Seja Na vida pessoal Tem Tem sempre algo Para melhorar Então é isso Que eu Aplico Nesse Continuous improvement Eu acho que até Escrevi um artigo Sobre isso No meu site pessoal Vou colocar o link Também Mas Ele sempre tem algo Para melhorar Em todo sentido Tá entendendo Então Fica essas Pequenas dicas Aí Para você se organizar Porque Nós estamos em novembro Que a pouco Chega janeiro E começa aquela New years resolution As resoluções De ano novo Todo mundo Quer emagrecer Todo mundo quer entrar em forma Todo mundo quer tirar certificação Todo mundo Entra na academia Todo mundo quer mudar É É normal Por quê? Porque o pessoal Vê a mudança No começo de um ano Como uma tentativa De recomeçar Só que 80% desse pessoal Que cria esses planos Esperando o começo do ano Chega Em março Já não Já Give up They gave up They desistiram Já Desmotivaram Por quê? Porque eles não tem Um planejamento contínuo Não tem uma visão Do que é o futuro E saber trabalhar Nos pequenos Que a gente chama de Small wins Small wins Você tem que ter Pequenas vitórias Bem, qual a minha vitória Nos meus primeiros Dois meses do ano? Cara, nos primeiros Dois meses do ano É porque eu quero alcançar isso Depois no terceiro mês Você tem que ter Pequenas vitórias Nem que você É uma coisa simples Simples Porque essas Pequenas vitórias Vão te dando Motivações Para que no final do ano Você tenha alcançado Tudo o que você está querendo Então é aqueles Pequenas vitórias Que te mantém Engajado no trabalho Que te mantém Engajado no estudo Entendeu? Ah, e quer dizer Que você tenha Uma certificação A cada dois meses? Não macho Não é isso Que eu estou dizendo Não Certificação a dois meses Não Estou dizendo Pequenas vitórias Estabeleça o que é Uma pequena vitória Ler um livro É terminar de ler Um livro Está certo? Até a gente está Alcançar 80% No simulado De uma prova Entendeu? Estabeleça algumas Pequenas vitórias Que sejam vitórias Para ti Não é para os outros Não Entendeu? O problema hoje em dia Também é que O pessoal Eles antes De conseguir alguma coisa Eles já anunciam O que vão fazer No famoso Facebook E assim Eu vou fazer isso Todo mundo dá like Parabéns Isso é um ótimo Incentivo Aí o cara já sentiu Aquela sensação de Rewarding De Ganhei Aí não faz Por quê? Porque ele já sentiu O rewarding Antes de começar Ele já foi elogiado E tal Babado E tudo mais Antes dele entregar Aí o que acontece? É Pegada Vamos Vamos para outra coisa Entendeu? Então não Viva nessa Ideia De que você precisa Da aceitação Antes de começar Entrega primeiro Não diz Eu vou fazer De assim Tá aqui Tá feito Entendeu? Porque quando você diz Eu vou fazer E você recebe Cudos Elogios Só porque você Teve a iniciativa De fazer As chances Que você Chegar no final Não vai fazer Pode ser grande Então é melhor Você não falar nada Fazer Entregar É assim que acontece Por exemplo Em uma grande empresa Você Não é promovido Pelo que você Diz que vai fazer Você é promovido Pelo que você fez Entregou e mostrou E você não é promovido Porque você fez isso Uma vez Você é promovido Porque fez isso Várias vezes Tá Continuous improvement Então Pense nisso E Mais uma vez Obrigado a todos Que subscreveram Essa semana Foi muito bom Tá certo E espero que esse vídeo Continue ajudando vocês Nesse crescimento profissional Contínuo Abração e até a próxima Tchau